Música Você anda muito rápido hein Luísa Essa bicicleta parece do Fantástico Mundo de Bob Vai Pedala Olha a Valentina Com a bicicleta nova Que ganhou de aniversário Toda feliz Prendeu rápido Você quer fazer gol de bicicleta filha Tá fazendo gol de bicicleta Daquele jeito Bota o pezinho lá e dá impulso Daquela forma que eu te expliquei Dá impulso e sobe Sem segurar na grade Traz a bicicleta mais pra cá Sai de perto da grade Vai Bota o pezinho lá Isso Dá impulso e sobe Isso Viu Devagar hein Fica muito pior da grade não Vai Lolo também Vai Fala Lolo Tá só te cansando Essa daí prefere correr Quero dar de bicicleta não Cuida Devagar hein Valentina Cuidado Heloísa Pra não entrar na frente dela Senão ela cai E aí Lolo Você correu muito hein Ih cansou é Então pedala Em vez de correr Vai de bicicletinha atrás dela E buzinando Olha o caminhão Bebê Não passa muito perto da grade não hein Muito perto da grade não Falei Ô Valentina Você quer passar nesse buraco aqui Da praça Queria passar aqui nesse buraco Valentina Não Não pode Olha Heloísa O que é isso aqui Que bichinho é esse Tem um bichinho aqui É um pandinha É um pandinha Pandinha da Luluca Ah pandinha da Luluca É Deixa eu ver esse negócio Do teu cabelo Esse arquinho lindo de arco-íris Nossa Você não sabe botar o pé aqui nesse de cima Vai pedala Isso aí Muito bem Deixa eu ver Seu cabelo Ah menina Vem cá Ah agora eu vou pegar você Você não quer deixar eu ver Esse teu penteado aí Esse teu arquinho Deixa eu ver esse arco de arco-íris Que tá muito bonito Tá combinando com a sua roupa Menina Não foge não Com esse Com esse triciclozinho Do fantástico mundo de Bob Vem cá menina Valentina Ai papai Valentina Nossa E parou é Valentina E o chão tá quente Tá muito sol Olha o sol que tá Bota o pezinho em cima Isso Dá um impulso Roda de novo Pedalzinho Até ficar na posição Isso Agora dá um impulso Deu um impulso Foi embora Essa bicicleta também É muito bonita É toda rosinha Combinando A roda é rosa O punhozinho E você também Que essa bicicleta É toda rosinha também Branca Vocês estão muito metidos Vamos pegar a Valentina Vai Luísa Vamos pegar a Valentina A de vocês Mas eu tô sem bicicleta Eu vou ficar cansado Vocês são muito rápidos Ih opa Quase que bateu Esse trânsito Tá muito intenso Tá muito Tá com muito trânsito Aqui nessa quadra Quase que Que teve uma batida Olha aí Cuidado Vem cá menina Vem cá com essa tua buzina Da Valentina Deixa eu correr Atrás da Valentina Valentina É muito rápido Cuidado Freia Freia Devagar Você não cai Lá em cima Lá em cima não Vou sair daqui Desse sol aqui Que tá Eu vou ficar na sombrinha Aqui ó Vocês estão de bicicleta Tô tendo que correr Eu vou Eu vou Eu vou Vou passar na bicicleta Vai nada Opa Devagar Têm que ficar no sal Olha lá Valentina caiu Quase que foi lá na grade Já levantou Tá vendo se estragou a bicicleta Vamos filha Ah depois limpa Só vai mais devagar E longe da grade Tá Eu no sol não Tá muito quente Eu não Eu tava tendo que correr Vocês estão de bicicleta É mais fácil Eu tava tendo que correr Agora eu vou ver Esse arcozinho De arco-íris Mostra 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 aqui Ô menina Vem cá Ah eu não Você vai querer pisar em mim Você vai querer pisar em mim Pisar Ou correr atrás Ah na tua sombra Mas a tua sombra foi pra frente Agora foi pra trás Deixa eu pisar aqui nessa sombra Vem cá A tua sombra foi ficar rodando Igual a você Olha lá Vai pra trás de você Vai pra sua frente Ih Sumiu a sombra Sumiu tua sombra Cadê tua sombra? Apareceu Ela tá sombra correndo Ela tá sombra correndo Eu não A valentina tá muito rápida De bicicleta Vou mostrar sua bicicleta Pros amiguinhos Teu triciclozinho Tem o pandinho aqui Ó A rodinha é rosinha Ela é branquinha Bicicleta E rosinha Tem um rosinha mais claro Um rosinha mais escuro E essa sua blusa aí Gostei dessa blusa aí A menininha com gatinho Ó Eu vou te furtar Com essa bicicleta Vai me sujar não Eu já tomei banho Vai me sujar não Vai tomar banho Sujou nada Sujou nada Você não vai me atrapelar não Ô menina Ô menina Agora eu filmei Ela nem viu Filmei o arcozinho dela De arco-íris Ó Ela nem viu Olha como é bonita É brilhoso Transparente Com purpurina A outra lá Você pode escurriê-go E lá vai ela E a Valentina aí ó Só curtindo a bicicleta nova Valentina vem cá Vem cá filha Para aqui Vamos fazer um tour pela sua bicicleta Vamos mostrar a sua bicicleta para os amiguinhos Vale ver a sua bicicleta nova Bota no Isso Ó gente Tem Tem chinelo na cestinha Valentina Tem uma cestinha branquinha bonita Para levar as coisinhas Não é muito para levar chinelo não né Valentina Mas a Valentina botou o chinelo dela aí Pode levar um lanchinho Uma água Pode levar um biscoito aí dentro Ó Aqui vem o pulsozinho Punho né Que é rosinha A manetezinha de freio Também rosinha Os freios são rosa também ó gente Ó Onde quando a gente freia ó Olha lá ó Mexe ali ó Também é rosinha A roda dessa bicicleta Olha gente Também é rosinha Olha Olha que legal Aí ela vem É toda branquinha Ó Tá escrito aqui ó Vamos pés Olha O pedal é rosinha e preto Também Tem esses É Ó Pessoal Esse negocinho para poder Que eu esqueci o nome Para poder ficar brilhando Quando a luz bater De noite Tem um negócio de música Ah é ó Tem uns Umas letras de música Aí a rodinha rosinha Aqui também o freiozinho Rosinha O banco rosinha E ela é branquinha Branquinha com rosa ó Gente ó Fica rosa Fica branquinho É mesclado Gente Vocês não estão vendo A Heloisa correu Estava abaixando Ela correu atrás de mim Ó Olha onde ela está agora Ela subiu na minha carcunda Ai meu Deus Vamos abaixar Para você descer Pessoal Olha aqui também Olha Vamos ver lá Tem um negócio de descanso Ah é Não mostramos o descanso Para a bicicleta ficar em pezinha Olha lá Ninguém precisa ficar segurando E ela está em pezinha Olha Muito bonita né Valentina Você gostou Valentina? Você mostrou sua foto Para o vídeo da festa Para o pessoal? Tem que botar o vídeo Lá da sua festinha Como é que foi sua festa? Para Luísa Para Ó Agora eu vou andar Vocês vão ver como passou Ó Sobe Ó Dá um impulso ali No pezinho do lado de cá E Foi E lá vai ela Mas não foi nada Mas não foi nada Não foi não? E lá vem ela Correndo Menina Aí é para levar um biscoitinho A boneca Você vai levar chinelo Me ajuda aqui Me ajuda aqui Não É o papai Ajuda para te dar Você sair daqui No impulso Deixa eu te ajudar A te dar um impulsozinho Vai Bota o pé aí Pedala Vambora Sem correr muito hein Eu vou pegar Eu vou pegar essa bicicletinha aqui Para eu andar Vou pegar o triciclo Para eu andar Eu vou andar nesse triciclo aí É a sua? Você não está andando nela? Eu vou pegar ela Tem um pandinha ali Eu gosto de pandinha Olha aqui Abaixa Abaixa Esse aqui é que abaixa por quê? Não Você está querendo subir na minha carcunda? Não 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 Tá Vou abaixar Então não sobe na minha carcunda Posso abaixar? Vou abaixar aqui então Deixa eu abaixar aqui Caramba Olha isso gente Essa criança agitada aqui em cima de mim Ai caramba Vai para o meu pescoço menina Ai ai Gente olha isso Onde ela foi parar Então vamos subir Vamos subir Vamos correr atrás dela Vamos correr atrás dela Olha a neném na carcunda Vamos rolo Olha a sua armada ali Olha lá Corre para lá Corre para os bicicletas agora Ai gente Vamos correr aqui para a sombra Está muito calor Está muito calor E você na minha carcunda não está dando não Ai meu menino Você está ficando muito grande Caramba Papai Oi Que tal você fazer assim Você correr atrás da gente E a gente Correndo sem água esquenta Nesse sol Está muito calor Mas a gente corre aqui Tá Está muito sol agora Você tem que vir pegar a gente Tá bom Igual naquele dia Ai se vocês me pegarem Vocês ganham um pirulito Ou um açaí Porque a noite ali Ali funciona um açaí Ali funciona um açaí Ele tem uma lojinha de açaí Aí Às vezes a gente brinca aqui De quem conseguir me pegar Ganhar um açaí Ou ganhar um sorvete Aí a gente corre Aqui nessa quadra Aí elas ficam correndo atrás de mim Ficam dando um olhar nelas E se elas me pegaram Ela vai ganhar um sorvete Ganhar um pirulito Da barraquinha ali Vocês que tinham que me pegar Mas aí eu pego vocês muito rápido Aqui peguei Peguei Você está correndo muito rápido Você está de bicicleta E papai não Papai não vai te pegar Olha pra frente E aí Luísa Fala com o pessoal O que você está achando desse dia Está quente Está calor Está fazendo careta Você está fazendo careta Ou você está se despreguiçando Quer dizer que você está fazendo careta Quer dizer que você não vai ganhar Hã? Não, não, pera Estou parado O que ela vai fazer pessoal? Ela está subindo em cima de mim pessoal Ela está tentando subir em cima de mim Essa é uma barata É uma barata nada menina Aqui Está subindo em cima de mim Ai meu Deus Ela está caindo para trás de mim Olha o que ela está tentando fazer Está tentando subir Está tentando subir na minha carcunda Olha isso Mas eu nem acredito pessoal É pessoal Vamos Vamos começar a brincadeira Mas Fica aí Chega um pouco para cá Para vocês E Corando A gente tem que te pegar Mas está muito sol Para a gente ficar correndo agora Ah, mas vamos assim mesmo Para vocês E Corre Corre Pega aí Ah Elas me pegaram já Agora está com você Será que eu sou o lobo E vou pegar vocês Vou pegar vocês Será que eu vou pegar a Heloísa Vou pegar a Valentina Vou pegar a Valentina Não vale sair da quadra não Olha a Heloísa Olha lá Está longe Olha lá Não vale sair da quadra não Não vale sair da quadra não Vem Vem Agora eu pego essa garota Elas correm muito Ah, eu sou o lobo Eu vou pegar você Peguei uma Comi já uma Agora eu vou comer a outra lá Vou pegar a outra Que eu sou o lobo Vou pegar ela Vou pegar Vou pegar Vou comer também O lobo comeu vocês duas Não conseguiram chegar na casa da vovó Vem Cansou é Cansou é Espera aí Agora nós dois Vamos te desquieta E você vai tentar Pegar a gente Tá bom? Cadê o chinelo de vocês? Bota o chinelo Eu vou te desquieta A bicicleta aqui A bicicleta aqui A bicicleta aqui Você já pegou a gente Entendi Deixa a gente Pedalar Onde o chinelo É mais bom Sem chinelo Sem chinelo Sem chinelo O caminho é mais bom E um E dois E três E quatro Tá muito alto Cinco Seis Sete Vai voar Oito Olha o foguete Muito alto Olha a Valentina ali Só devagarinho Descansando Só curtindo Essa aqui Que é rápida Foguetinho Eu não Vai que você cai Não Já balancei Tá forte Já Já tá forte Já Já tá muito forte Se não você cai Filha Eu não Sim Sim Eu vou Vum 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 Vum